Fala galera, estou passando o começo do vídeo aqui rapidão galera, para estar avisando para vocês aqui uma notícia muito foda Que é que o YouTube galera, ele está com um problema ultimamente esse tempo aqui para frente galera Ele aqui galera, ele está, quando você deixa de, quando você esquece de deixar o seu like galera O YouTube entende que você não quer receber notificações desse canal, que você não está gostando dele, entendeu Então ele não vai estar te enviando notificações no canal galera Então deixa o seu like, se inscreve no canal se você é fã novo, ativa a notificação, confira essas notificações Está ativa galera, vai receber notificações do canal todo dia galera Nós tem vídeos muito foda aqui galera, às 1 da tarde e às 7 ou às 8 da noite galera Se não estiver saindo à noite galera, confira o canal galera Ah, não recebi notificação do canal, chega aqui no canal galera e confira Porque o YouTube, ele está muito bugado, ele não está enviando notificação galera Então, fica com o resto do vídeo e fui, tchau E aí galera, mais um vídeo aqui do canal WestBR Dessa vídeo só, eu tô aqui pra vocês, mais um vídeo aqui galera de Minecraft Pocket Edition galera E hoje que eu tô vendo pra vocês, mais um vídeo aqui galera de Sky Wars aqui no canal galera Hoje que eu tô vendo pra vocês galera, um vídeo bem foda, bem foda Tô aqui galera com o Kaique, com o Vitor e com o Justin Bieber do Arrocha galera O cara tá, o cara tá tirando minha virgindade aqui Pô, vazem daqui maluco, vazem daqui Galera, esse povo, foda esse povo velho, foda velho, ó Pô, o cara é youtuber, tô vendo 1.100k Ah galera, o Justin Bieber do Arrocha aqui galera, ó Ó o cabelo do cara velho, ó o que o cara fez no cabelo Olha só velho Mas galera, vambora, como é que vai ser o vídeo de Sky Wars hoje? Por que que eu tô com esse bando de amiguinhos, engraçadinhos, unicórnios aqui comigo? Vai ser o seguinte galera, eu vou tá jogando uma partida de Sky Wars E nós vamos tá contando uma história muito polêmica na nossa vida né velho Digamos polêmica né? Como é que é galera? O dia, nós vamos contar o dia em que a gente não perdeu a nossa... Nossa, eu ia falar virgindade de novo, olha só O dia em que a gente perdeu o nosso bevê galera, isso mesmo Quem não sabe, bevê é a boca virgem A primeira vez que nós beijamos na boca, tá galera? Ih, começou já O dia em que a gente beijou na boca Então o bichinho vai começar aqui porque ele é o fodão né velho Ai, quase que eu morro já Vai bichinho Galera, eu tô vendo o café do meu amigo, sabe? Falando um pouquinho alto, por favor Eu encontrei uma menina que eu nem conheço, sabe? Aí ela tá... Ele vai ficar com meu irmão E... E meu irmão não quis Pô, não é minha história não? É, não Mas coloca ele que vai ficar com as vezes Porra, maluco Corre aqui Vai pular bem aqui comigo Vai pular aqui comigo Vai e sobe rápido Calma, acho que tem um caderninho aqui ó Tá, vou contar mesmo Parar de brincadeira Contei, 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 contei Galera, é o seguinte... Eu não tenho um bloco Eu não lembro quantos anos que eu tinha na época Trouxa! Quando eu tinha Eu não lembro um mês também Mas faz tempo Eu era pequena E... Caicão Caicão, manda a sua Caicão, manda a sua A sua Ou você ainda é bebê Eu não tô bebê não Que o bebezão O bebezão é esse aqui galera ó Esse aqui é bebê Graças a Deus né velho Não pegar nenhuma doença aí né Vai o... Caicão, conta a sua aí Um dia minha avó falou pra mim e minha prima ir arrumar o banheiro Aí a gente foi lavar o banheiro na verdade Hum, banheiro Calma a boca, calma a boca Aí a gente foi lavar o banheiro E de repente ela me deu um abraço sabe Só um abraço Não, só um abraço de leve Não, chega aqui Vamos dar um abraço aqui Foi, do nada De repente ela me deixou Putz, que história mais mentirosa É a Laura ali é? Que história mais mentirosa Doido do céu Não, sério Você também foi assim Dani? Foi Aí, já morri Morri Porque ela não é mãe Aí, matei o cara ainda ó Comei o cara Agora galera Se eu ficar meio... Bugando aí nas palavras Me perdoem galera É porque não tem jeito de prestar atenção direito no jogo aí Pode deixar De prestar atenção direito e galera no jogo Eu vou ficar caindo infinitamente aqui até Gui, tá na hora da sua história agora hein? Não, vou contar a minha história Se eu pelo menos conseguir voltar pro lobby aqui Deixa eu voltar aqui galera rapidão Galera, foi mais ou menos assim que eu perdi a minha... Não, se eu já ia falar virgindade de novo Tá parecendo que eu sou viado doido Galera, eu perdi minha virgindade Caraca doido Galera, eu perdi o meu... É da sua virgindade Vai virgindade mesmo Mas virgindade tipo assim de boca É... Nossa, pareceu que eu tava... Bebê É galera, eu perdi o meu bebê, foi assim Foi mais ou menos o que o bichinho tava falando aí né No começo aí, foi assim galera Eu tava vindo pra festa de um primo meu Aí... Aí galera, eu tava vindo pra festa de um amigo meu Aqui perto de casa Aí chegando... Eu nunca tinha visto a menina velho Que eu perdi meu bebê Eu nunca tinha visto ela na vida Pera aí Você tinha 8 anos né Ah, eu esqueci de avisar galera Porque nós tentamos gravar esse vídeo aqui um milhão de vezes Então... O Kaique tem me enraçado minha história primeiro que eu né Aí... Aí galera, eu fui lá pra casa da... Não, eu fui pra casa do menino lá pra gente gravar o vídeo lá Então, mas é na casa dele Aí a gente foi lá galera Chegando lá... Eu já deparei assim com a menina velho Ela tava tipo assim na porta da casa Ela era muito... Não tão bonita quanto ela é agora né Porque a menina fica mais bonita com o passar do tempo Que ela fica criando corpo Que ela cria corpo né galera Aí... Ela... Aí ela tava lá na porta Aí eu já falei pro meu primo Não, barulha lá pra mim Pra eu ficar com ela Barulha lá pra mim Aí ele foi lá e tentou barulhar ela Ficou lá um tempão, um tempão tentando barulhar ela um tempão Quando ele conseguiu barulhar Quando eu fui descobrir Ele não tava barulhando pra mim Quer dizer, ele tava barulhando pra mim Só que a menina não queria ficar Não era comigo Queria ficar com o meu irmão Que é mais velho que eu Ele é 3 anos mais velho que eu Na época Ele tinha 11 E eu tinha 8 Ele tinha 8 Eu tinha 8 e ele tinha 11 Aí ele ficou com a menina Ela queria ficar com o meu irmão A menina que eu fiquei Queria ficar com o meu irmão Aí... Meu irmão não quis ficar com ela Porque senão ia ser pai né Ele sabia que eu queria ficar com a menina E ele ficar com a menina que eu quero ficar É paia né Aí foi lá e ele não ficou com ela Tipo, deu um fora nela Aí tipo assim, eu me senti Sério mesmo galera Eu me senti a última bolacha do pacote Tipo assim, a última opção no momento Entendeu? Porque na verdade eu era isso mesmo Eu era a última opção Se não fosse isso não ia ser nada Entendeu? Aí foi lá galera Eu acabei ficando com ela né Que eu não sou burro né velho Porque não é sempre que cai uma oportunidade dessa né velho Então ela tem que aproveitar né Fiquei com ela galera Aí como é que foi a... Como é que foi ficar com ela né A experiência assim né Em si Foi... Foi bom né velho Tipo assim, a menina beija bem Só que eu tava lá beijando ela né E tal Ela enfiou a língua na minha garganta assim A menina não é que ela não beijava... Não é que ela beijava mal Só que a língua dela era tão grande velho Que tava penetrando meu coração Eu podia sentir... Ela cutucando meu coração velho É sério mesmo Ela tava cutucando meu coração velho Aí eu fui lá galera Mas aí? Não, 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 não Aí galera Mas mesmo assim eu não deixei ele ficar... Eu morri velho? Eu morri? Foi isso mesmo que aconteceu? Bugou Bugou mesmo Como que eu vou continuar? Todo mundo sumiu Olha aqui Ele não fechou Nossa... Lord Cider Aí galera Aí eu fiquei com ela mesmo assim né E tal Só que... Toda hora ela ficava chamando Mas não Pra ficar com ela ainda foi uma enrolação ainda Porque ela não queria ficar comigo tipo assim Na demonstração... Como é que eu posso falar? Tipo assim... Porque tava meu amigo Tava meu irmão E mais uma menina Ela ficava... Ah, eu só fico com esse menino aqui Comigo que ela tava querendo dizer né Ah, eu só fico com esse menino aqui Se você ficar com o menino que eu queria ficar Que era meu irmão E ela não queria Ela não queria Não é hoje que eu vou perder meu bv não Não é hoje que eu vou beijar uma menina não Que... Meu Deus do céu velho Que menino enrolado Não queria ficar comigo Não queria ficar comigo E ela falava... Ah, eu também vou ficar com você Só se a gente for pro escuro Putz, não tinha nem o escuro velho Não tinha nem o escuro Como é que eu ia ficar com essa menina velho? Pior que tava a noite Tava a noite E tipo assim... Os postes não deixavam ficar de noite direito Aí galera... Nós teve que ficar enrolação, enrolação Nós ficava sentado tipo assim Um do lado do outro Igual eu tô com o Vitinho aqui ó Olhando um pra cara do outro Vai, não vai, vai, não vai Eu ficava... Vai, não vai menina Vai, não vai, vamos Me beija menina Parece que é lésbica Eu quero ficar com um homem Que merda Aí galera... Acabou que ela... Acabou que a menina que tava com ela Acabou... Tipo assim... Chamando ela num cantinho assim Barulhando ela melhor E acabou que ela quis ficar né Uma enrolação assim Pô velho Mas eu acho que eu nunca me senti Tão... Humilhada Humilhada assim A galera tá pensando Guilherme, por que você sentiu tão humilhada Que você ficou com a menina velho? Porque tipo assim... Acho que se tivesse ali o... O cara mais feio do mundo velho Ela tinha ficado com ele o quê? Ô menina que me esculachou Velho Tipo assim... Quando você quer estar com outro menino Você não chega e fala Tipo assim... E tem um menino que quer ficar com você Pô cara burro velho Igual... Eu quero ficar com a menina E meu irmão tá aqui Se ela quer ficar com meu irmão Ela não vai ir Tipo assim... Ela chega assim nele devagarinho Fala ou fala pra menina assim Nas escondidas e tal Entendeu? Mas não... Ela tava praticamente jogando na minha cara Que queria ficar com meu irmão Poxa velho... Tipo assim... Eu achei muito paia velho Muito paia mesmo Qual é que eu mesmo não... Qual é que... Eu tava só esperando A maioria das vezes eu tava tipo assim Ah menina fica comigo Fica... Queira ficar comigo Que aí quando você falar Que quer ficar também... Aí pelo menos eu falo Não menina Também não quero mais não Que você é um pobo também Você é chata menina Você é chata Mas galera... Se na verdade a história Não foi muito bem contada né velho Porque tipo assim... Não foi uma das melhores experiências que eu tive Já tive meninas melhores Já fiquei com meninas melhores né galera Mas se vocês querem que eu conto mais fatos da nossa vida galera Deixa nos comentários Deixa o título Do que vocês querem Não, não, não Tipo assim... O dia em que você brigou na escola Que esses dias aí teve um conflito aí Um tempo atrás também tinha uma briga Cheguei no cara assim Bati no cara aí O dia em que eu matei a aula O que eu fiz Como foi a experiência Tudo aí galera Deixa nos comentários Deixa o seu like E fui Tchau Não se esquece de passar no canal todo mundo Zero Game Urban Games E eu não lembro dele Que ele muda a cada 5 minutos E fui Vou demanze 1 3 Têm